Bom dia a todos. É um prazer imenso recebê-los aqui no auditório do CAISME, Departamento de Psiquiatria, Escola Paulista de Medicina, nessa primeira reunião clínica presencial, nós estamos inaugurando um novo momento no Departamento. A ideia é que a transmissão seja ao vivo dessas reuniões clínicas que serão, nesse semestre, presenciais. Então, nós esperamos que isso dê certo. Fica aqui as nossas desculpas aos colegas que estavam tentando acessar o YouTube, mas essa aula vai para o canal YouTube do Departamento. Então, ela será gravada e, se tudo der certo na semana que vem, nós voltaremos a iniciar essa programação de transmissão ao vivo das reuniões clínicas. Então, espero que os colegas consigam acessar na semana que vem. Nós, primeiramente, gostaríamos de agradecer os laboratórios Cristalha e FQM que possibilitaram que essas reuniões clínicas sejam gravadas, sejam transmitidas a todos os colegas do país. E é muito legal compartilhar esses momentos que nós temos aqui no Departamento de Psiquiatria. E, para inaugurar esse novo semestre e esse novo futuro, nós teremos um velho conhecido, um companheiro, professor Itiro Shirakawa, que foi professor de toda a nossa geração. É um professor que contribuiu muito muito para que o Departamento de Psiquiatria tivesse atingido esse nível que tem hoje. Então, o professor Itiro Shirakawa foi professor titular do Departamento, foi chefe do Departamento por vários anos, foi uma das pessoas que contribuiu para o futuro, para que o Departamento tivesse a visibilidade que tem hoje. é um professor emérito da Escola Paulista de Medicina. Então, é um prazer muito grande, Itiro, tê-lo aqui para inaugurar esse novo ciclo do Departamento de Psiquiatria. Por favor, Itiro. Bem, bom dia a todos. Agradeço ao convite do professor Jair Mari. Aliás, eu estava na chefia quando houve o concurso para o professor Jair virar titular e foi o passo certo para o departamento. A nossa pós-graduação estava, naquele momento, tinha caído no ranking. De B+, tinha ido para B-, e com a entrada do Jair a pós-graduação foi crescendo. Hoje está igual aos melhores pós-graduações de psiquiatria do país, a USP e Rio Grande do Sul, não é isso? Com a nota 7. Então, muito obrigado, Jair. Bem, a aula de hoje, a palestra de hoje, é sobre um assunto clássico da psiquiatria, que só podia ser o velho como eu, só falar de coisas velhas, antigas e clássicas. Mas, na verdade, eu trouxe alguns slides do Tim Burton. Então, esses círculos concêntricos parecem iguais, mas não são. Então, na exposição do Tim Burton, eu tive a ideia de pôr isso como capa. Esse sou eu aí, que o Jair já anunciou, não tenho conflito de interesse. E a aula terá três partes. Primeiro, a biografia do Daniel Paul Schreiber. Depois, as considerações de Freud, e depois, na parte final, o Kreplin, e depois, então, as conclusões da palestra. Bem, é importante dizer que Daniel Paul Schreiber nasceu em Leipzig, em 25 de julho de 1842. E, quando ele tinha cerca de 16 anos, uma barra de ferro cai na cabeça do pai, que era um conhecido ortopedista, né? E, resultando num comprometimento cerebral irreversível, o pai morre três anos depois, e, nos últimos dias, apresentou um quadro grave de toque. O segundo slide é sobre o irmão dele, Daniel Gustav, que suicida-se aos 38 anos. Quando eu tinha 36, Schreiber, Casa Kotlin, Sabine Beer, ela era diabética e teve seis abortos espontâneos. Não deu filhos a Schreiber. Então, dá para ver na biografia dele e da família que o pai desenvolveu um quadro de toque, que o irmão se suicida e ele tenta seis vezes ser pai e não conseguiu. Quer dizer, já, vamos dizer assim, tem antecedentes pessoais que a gente, em psiquiatria clássica, a gente dá importância. Pois bem, aos 42 anos... Não sei se eu posso puxar mais para cá, para não ficar na frente... Aqui, está bom? Bem, aos 42 anos, devido ao estresse de trabalho, ele se candidatou à política, ao parlamento, ele tem insônia causada pelas vozes que se tornam ameaçadoras. Então, já a primeira coisa a gente caracterizar no caso, as vozes. Tem pensamento de morte, tenta suicídio, sendo impedida pela esposa e, por essa razão, é internado aos cuidados do professor Flexig e teve alta após seis meses com diagnóstico de hipocondria. Ficou um ano se recuperando, volta a trabalhar em 86 e, em 89, é nomeado presidente do tribunal de Freiberg. Daí eu ter colocado no título o caso do presidente Schreiber. E, logo em seguida, em 1893, ele recebe a visita do ministro da Justiça, que lhe anuncia a nomeação para o cargo de juiz presidente da corte de apelação. Então, o cargo mais elevado ainda para um juiz de 51 anos. Era um cargo que não podia ser solicitado. A nomeação era irreversível por determinação do rei e, ele não aceitar seria um delito de majestade. A posse do cargo se dá em 1º de outubro. Por que eu coloco o mês? Porque, já, 1º de outubro, 40 dias depois, ele viaja para Leipzig com o objetivo de consultar de novo o professor Flexig, queixando-se de angústia e insônia insuportável. O professor tenta tratá-lo ambulatorialmente, mas não consegue. E ele é reinternado, veja só. Ele foi nomeado em 1º de outubro. 50 dias depois, ele é reinternado na clínica da Universidade de Leipzig, onde fica seis meses. Então, aquilo da nossa prática clínica, né? Ele nasceu, provavelmente, com a carga genética e, diante de fatores estressantes, então, o quadro aparece. Aí, ele fica por seis meses. Seis meses de 93, fim de 93. E, no entanto, logo, mal ele se recupera, né? Ele é reinternado novamente aos cuidados do professor Flexig. E, desta vez, ele fica oito anos internado, até 1902, com diagnóstico de demência paranoide. E, por essa razão de ter ficado internado oito anos, ele é posto em curatela provisória. Durante a internação, ainda em 1900, ele estava com 58 anos. Ele tenta levantar a curatela mais provisória, mas não consegue. Que ele consegue, finalmente, em 1902, tá certo? Aos 58 anos. E, graças ao amigo dele, o doutor Weber, que o acompanha socialmente. O doutor Weber relata, exceto por suas ideias delirantes, qualquer que seja o assunto em debate concernente a acontecimentos no campo administrativo e do direito, da política, da arte, da literatura e da vida social, qualquer que fosse o tópico, o doutor Schreber mostra interesse vivazmente, bem informado, boa memória e julgamento sólido. Ademais, é impossível não endossar sua concepção ética. Então, mostrando que era um quadro que, na época, Kreplin descreve, e a gente vai voltar a falar disso, sobre as psicoses crônicas, que permitia ele voltar à sua capacidade de trabalhar e raciocinar etc. Bem, em 1907, morre a mãe de Schreber, em maio, com 92 anos. Nesse mesmo ano, em 14 de novembro, a sua esposa tem AVC. Com obrigação do inventário e doença da esposa, volta às crises de angústia e insônia. E, 27 de novembro de 1907, ele é internado novamente no Sabanatório Doce, em próxima Leipzig. E, dessa vez, ele fica internado direto até a morte dele, em 1911, aos 69 anos. Certo? Quer dizer, no quadro final, ele não teve mais melhora e acaba morrendo no sanatório. Bem, as descrições sobre o presidente Schreber era que era um homem de sólida formação cultural, sabia grego, latim, italiano e francês, conhecia histórias, ciências naturais e literatura clássica. Era um exímio pianista, sem falar nos conhecimentos jurídicos, que levou à mais alta corte da justiça. Bem, o quadro clínico, eu vou tentar, mesmo assim acho que vai ser um pouco cansativo, mas eu vou tentar pinçar algumas descrições dele do livro Memórias de um Doente dos Nervos. O livro tem 370 páginas. Precisa ter muita paciência, paciência de velho nessas alturas, para ler inteirinho. Porque é um delírio atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Então, eu vou pinçar alguns dados do quadro clínico e espero que não canse vocês. Bem, com relação às vozes, que é um diferencial no quadro dele, eram almas, raios ou nervos que se comunicavam com ele na condição de seres falantes. As vozes falam ininterruptamente com ele. O som é como um sussurro ou cochicho. A fala das vozes passa por uma evolução, no início é perceptível e clara, vai decaindo aos poucos para um zumbido incompreensível, comparável ao som que faz areia numa ampulheta. Isso tudo é descrição dele, é interessante a fenomenologia do quadro. É verdade que, de vez por outra, são usadas expressões fortes. Só que essas expressões não são fruto da minha mente. Não é minha culpa se essas vozes frequentemente fazem uso de expressões, no caso, chulas, que ele disse que não é da minha índole falar palavrões. No entanto, as vozes falam palavrões para ele e ele fica tudo envergonhado. Estou em condições de dar uma explicação sobre alguns dogmas cristãos. Há algo análogo à concepção de Jesus Cristo por uma virgem imaculada. Então, todo mundo fica quebrando a cabeça até hoje como Nossa Senhora engravidou sem ser fecundada. Ele diz, ele fala, eu possuí órgãos genitais femininos e senti no corpo movimentos que correspondem aos sinais de vida do embrião humano. E aí ele diz que Deus lançou no meu corpo, através de raios, nervos, correspondente ao sêmen masculino, produzindo-se assim a fecundação. Então, com relação à ressurreição de Jesus Cristo, pude ver centenas de vezes formas humanas ao meu redor que se dissolviam com o tempo. Isto é, ele é trespassado por raios, ou o que ele chama de nervos, que Deus envia para ele e que o fecunda. E depois desaparece, então, ele consegue explicar a ressurreição de Cristo. As almas de Deus e de Flexin se uniram para transformar seu corpo em mulher através da emissão de raios. É imasculado e fecundado pelos raios, nervos, divinos, a fim de que uma nova raça de homens pudesse ser criado. Ele é transformado pelos raios em esposa de Deus. Ao se olhar no espelho, com o peito nu, se vem com seios e colares de uso feminino. Isso é o que, em 1913, Jaspers vai descrever em seu notável tratado de psicopatologia geral como despersonalização. Então, vocês estão vendo o conjunto de sintomas psicopatológicos que ele vai mostrando para a gente. Havia membros de uma associação estudantil que chegaram a ocupar os planetas Júpiter, Saturno e Urano. Então, um delírio fantástico. Aqui, quando o Salvador lembrou que eu fui o chefe da enfermaria aqui para os alunos do quarto ano na época e residência já. Então, eu me lembro que tinha uma paciente que era campeã interplanetária de piano. Então, um delírio fantástico. Aos estudantes se uniram advogados, políticos e um reitor que passa a ter interesse nele como pleiades de alma. Ele é cercado por pleiades de alma. Havia noites em que almas da qualidade de homúnculo despencavam as centenas, serão os milhares na sua cabeça. Parece que isso é uma coisa de um sujeito elaborado como ele. Mas, novamente, aqui tinha uma paciente que morava em Paraisópolis. Toda manhã, ela descia acompanhada de Nossa Senhora e Jesus Cristo, ia ao Palácio dos Bandeirantes, cumprimentar o, então, governador Laudo Natel e a sua esposa, Zilda Natel. E, à noite, aqui, quando ela dormia, ela dormia cercada de 200 almas ou anjos vindas da lua. Então, ela se dormia feliz porque ela era homenageada por essas almas. De todas, conto casos paralelos para ver que o delírio de Schreber existe na prática clínica. De todas as direções chegavam notícias dramáticas de que este ou aquele astro, essa ou aquela constelação, seria abandonado. O sistema seria desatrelado e que a constelação de Cassiopeia deveria ser condensada em um único sol com a finalidade de Pleiades poderem ser salvas. Novamente, um delírio fantástico. Com relação às visões de fim de mundo, viajei em uma espécie de vagão ferroviário até o fundo da Terra e lá refiz toda a história da humanidade. Então, entra a grandeza também. E isso também é descrito por Jasper como os delírios de fim de mundo. Então, o Jasper... Enfim, vocês estão começando, mas sempre vale a pena ir à fonte. O fundo era escuro e passei por um grande cemitério onde encontrei os jazigos de todos os habitantes de Leipzig. Outra vez, atravessei a terra do lago Ladoga, ou Ladoga, no Brasil, e construí lá um castelo junto com um enfermeiro, com um muro para proteger os reinos de Deus, e uma amarelada que avançava. Relacionaria isso com o perigo de uma epidemia siflítica. É interessante que o Brasil é citado, e esse lago é um dos maiores lagos da Europa e fica na Rússia. Não sei por que aparece o Brasil, mas o Brasil está presente nos delírios dele. Não deixo de reconhecer que é quase inconcebível para os homens uma concepção segundo a qual teria de pensar o meu corpo situado na Terra como um corpo ligado a outros corpos cósmicos por meio de nervos esticados dadas as enormes distâncias em jogo. Entretanto, depois das experiências quase diárias por que passei no transcurso dos últimos seis anos, não posso alimentar a menor dúvida dos fatos. Isso que é o delírio, porque ele não pode criticar. Os raios que me atravessam são capazes de ler meus pensamentos. Aí é o que Schneider vai falar como delírios de referência. Em determinado momento, Schneider fica imóvel no pátio do hospital por semanas em obediência às vozes. Ele apresenta um quadro de catatonia. Os raios nervos divinos promovem milagrosa retração e dissolução do meu órgão sexual e até de órgãos internos, como o estômago. Nessa ocasião, Schreiber para de comer. Talvez ele tenha tido, nesse momento, algum episódio depressivo que a psicopatologia mostra como delírio de ruína, ou síndrome de Cotar. A imasculação tinha como consequência uma fecundação por raios divinos com a finalidade de criar novos homens. Por que ele se transforma em mulher? Porque dá milhares de filhos que seriam uma nova humanidade. Bem, até aí pensei alguns, porque senão só precisaria de duas aulas para ficar relatando os delírios dele. Aí tem o caso Schreiber, que o Freud se interessa em 1911. O Schreiber morre em 1911. Então, os escritos dele estão ali pelos anos de 1907. E o Freud, então, resolve fazer uma teoria dele sobre o caso Schreiber. Para o Freud, Freud se propõe a investigação analítica da paranoia através do relato de Schreiber por ser uma pessoa de dotes mentais superiores, com agudeza fora do comum, tanto do intelecto quanto da observação. Ao tomar conhecimento dessas memórias, em 1911, Freud transforma-as em objetos de um grande estudo existente sobre paranoia. Dessa maneira, Schreiber passou a ser visto como um dos loucos mais famosos que se tem conhecimento. Para Freud, para a gente entender o caso Schreiber segundo Freud, Freud relata que tem três fases no desenvolvimento libidinal. Autoerotismo, narcisismo e amor objetal. Após o estadio da escolha objetal heterossexual ser atingida, as tendências homossexuais não são postas de lado ou interrompidas. São simplesmente desviadas do seu objetivo sexual e aplicadas em novas utilizações. pessoas que não se liberam completamente do estadio do narcisismo podem passar por experiência de frustração sexual que faz a libido regredir para essas fases. Isso é clássico na teoria de Freud, não só sobre isso, como na metapsicologia dele. Bom, então Freud continua. Todo ser humano oscila ao longo da vida, entre sentimentos heterossexuais e homossexuais. E qualquer frustração ou desapontamento em uma das direções pode impulsioná-lo para o outro lado. Então, Freud advoga a causa psicológica e social da homossexualidade. Bem, para Freud, o delírio de Schreber ter se transformado em mulher por duas vezes seria em consequência de uma regressão ao narcisismo e a ambiguidade com relação à sexualidade estaria por trás do seu desejo homossexual. A fixação ou regressão à fase do narcisismo determina o retrocesso do homossexualismo sublimado. Então, essa é a concepção clássica de Freud. Eu, um homem, amo um homem. Mas, no inconsciente, ele não pode amar um homem, então diz, eu odeio. E, por projeção, ele me odeia e me persegue. A perseguição em função dele não poder amar um homem. Na erotomania ocorre, eu não o amo, eu a amo. Eu noto que ela me ama. Então, eu não o amo, eu a amo porque ela me ama. Então, a gente vai descrever esses quadros. No delírio de ciúmes, ocorre que não sou eu quem amo o homem. Ela o ama por ter qualidades que eu não tenho. E passa a suspeitar da mulher em relação a todos os homens a quem ele próprio é incitado a amar. E Freud termina a sua análise, no caso, em 1911, com a seguinte ponderação. Ele foi prudente. Ele diz, compete ao futuro decidir se existe mais delírio em minha teoria do que se gostaria de admitir. Ou se há mais verdade no delírio de Schreber do que outras pessoas estão, por enquanto, preparadas para acreditar. Agora, então, a outra parte com relação ao caso Schreber é ao nosso papa da psiquiatria, o Kreplin. O Kreplin, por acaso, nasceu em 1856, no mesmo ano que o Freud. Mas ser psicanalista vive mais que o Freud morreu em 1939 e o Kreplin morreu em 1926. Então, o Kreplin descreve que a paranoia é uma entidade clínica caracterizada essencialmente pelo desenvolvimento lento e gradual do sistema delirante. Esse essencialmente é o seguinte para Kreplin. surge no pensamento da pessoa uma dúvida que o Kreplin fala. É como se fosse uma cunha que se interpõe no pensamento racional. e isso começa a se desenvolver e tomar conta do indivíduo. Então, o desenvolvimento lento e gradual de um sistema delirante, duradouro e imutável. Esse sistema é que há um encadeamento racional do delírio que ele vai encadeando. Resultante de causas internas, a qual se acompanha de completa conservação da clareza e ordem do pensamento na vontade e nas ações. Então, essa definição de Freud implica que na paranoia existe a possibilidade de compreensão do início do quadro do delírio. Isso é, novamente, Jasper, que vocês precisam ler, que ele diferencia a compreensão da explicação. Para Jasper, o delírio primário em esquizofrenia é incompreensível. Quando muito, é explicável como algum processo químico, orgânico, alguma coisa assim. O nosso professor, o Darcy Scholl, falava que o delírio se apresenta, passa a tomar conta do indivíduo sem ele perceber. Que é o delírio primário que surge na vida do indivíduo. Não é possível de compreender como na paranoia e toma conta do indivíduo. Aí, a esse clássico critério de Kraepelin, eu associei o critério de Kendler de 1980, só para dizer para vocês, que o que o Kraepelin descreveu em 1899 continua valendo. que o Kendler soma outros dados, como o início do quadro antes dos 60 anos, em geral entre 35 e 50 anos, por isso que se chama delírios crônicos, os delírios são interpretativos. Quer dizer, os fatos do dia a dia acontecem e ele passa, num segundo momento, a interpretar os fatos. Ele está vivendo aquilo e passa a interpretar persecutoriamente. Os delírios não são bizarros. São sistemáticos, persistentes. Presença dos sintomas por um prazo mínimo de duas semanas. Esse é o critério de Kendler, mas na prática clínica a gente percebe que dura a vida toda. E, principalmente, a ausência de alucinações, que geralmente desorganiza a vida do indivíduo, principalmente as alucinações que dão ordem. A ausência de síndromes afetivas quando dá persistência do delírio. A ausência de sintomas de esquizofrenia. A ausência de sintomas sugestivos de síndrome do cérebro orgânico. Isso é o diagnóstico diferencial. Para dizer que, com esses dois conceitos, do Kreplin e do Kendler, então fica bem afastado, no caso Schreber, o diagnóstico de paranoia e o diagnóstico a seguir será o de parafrenia. Que a gente vai também dizer as características. Mas, então, primeiramente, o Freud não só errou o diagnóstico, como ele deu um chute. Para mim, um chute nas nuvens, como o do Batcho, graças a Deus, da Copa de 94 contra o Taparel. Mas, um chute nas nuvens, não no conceito atual de que está tudo guardado nas nuvens, mas nas nuvens do tipo da pareidolia. Ele chutou e, no único caso, só porque ele tem o delírio de ter se transformado em mulher e criar uma nova humanidade. Eu acho que foi, do meu ponto de vista, não sou psicanalista, foi um chute grande demais. Bem, aí, mas, por outro lado, a compreensão do Freud sobre os delírios que o Clair Rambaud, em 1921, chama de delírios passionais, delírios de ciúmes, erotomania, sempre é possível. Então, para isso, o Freud contribuiu. Então, delírio de ciúmes, ciúmes patológicos, síndrome de Othello. Por quê? Porque é clássico do Shakespeare. O Othello mata a mulher desdêmona em função do ciúme que o Iago, em ordenança dele, planta para o Othello dar essa escorregada. E o delírio de ciúmes, o Othello mata para mostrar outra característica da paranoia, que é de perseguido, perseguidor. O indivíduo se sente perseguido. Para acabar com a perseguição, ele vira perseguidor. Então, para isso, o indivíduo usa falsas recordações, falsos reconhecimentos, mais comum em homens. E ainda na minha casuística acontece com frequência. O último caso ainda foi no ano passado. Um paciente meu que é bipolar, ele é um bipolar, que ele está bem controlado, acompanha há muitos anos. Ele tinha uma companheira de metade da idade dele, quando ele chega aos 70, ou porque ele chegou aos 70, ou por causa do azulzinho, ele quer ter sexo toda hora, todo momento, incluindo também sexo anal para o gosto do Freud. Então, a mulher começa a recusar, e aí aparece, não, por que ela está recusando? É porque ela está dando para outro. Então, tem outro que, e porque ele trabalha três dias por semana em São Paulo, eles moram ali na cercaninha de Jundiaí. Então, ele passa a tentar encontrar. Então, vai para o porteiro, entrou alguém na minha ausência, ela tem recebido alguém, não sei o quê. Aí o porteiro diz, não, não entrou ninguém, não houve nenhum caso. Então, ele diz, bom, então, está aqui no prédio. Está aqui no prédio. Então, ele tem que tentar localizar no prédio. Quando ele localizar, ele passa da situação de perseguido para perseguidor, pode matar, etc. E o outro caso também, assim, era de um executivo que vinha ao consultório, assim, impecavelmente vestido. Eu até me sentia meio sem graça, de calça e camisa, esporte, gravata e tal. E ele começa a contar porque ele começa a vigiar a mulher pelo que o estaria traindo. Então, um carro que para em frente da vizinha, ele diz, a vizinha é divorciada, doutora. As divorciadas arrumam homens para ela e para as amigas. Ela começa a vigiar a mulher em tudo quanto é lugar. A mulher já cheia diz, olha, eu vou para o cabeleireiro e não vai. Aí ele vai no cabeleireiro para saber se ele está lá. No fim, em um belo momento, ele deixa escapar. Porque a mulher, durante a relação sexual, ela está apertando mais as pernas. Isso teria o significado que o outro seria mais potente, teria um pênis mais volumoso, etc. A erotomania, a ilusão delirante de ser amado, diz que é mais comum em mulheres. Sim, tem o caso de uma paciente que amava a Ana Maria Braga. Então, mas os meus outros casos são de homens. Eles se sentem, se fala a ilusão delirante de ser amado. Então, ele, por gestos, sinais... Então, por exemplo, no caso de uma cantora, que depois eu vi na internet, é bonitinha, Malu Magalhães, sei lá. Então, ele passa a perseguir essa cantora em todo lugar. Ela vai cantar em Recife, ele vai para Recife, em Minas, em tudo quanto é lugar. E, obviamente, começa a assediar. Ela entrou com um processo contra ele. E, felizmente, eu consegui dar antipsicótico e a promessa dele de parar de assediar essa cantora. E eu acabei sendo convocado pela juíza para a queixa dela. E aí eu expliquei toda essa situação, que ele não tinha parado já de mandar e tal. E a juíza deu ganho de causa para ele e ele não foi punido. Depois que eu dei a aula de 15 minutos lá para a juíza, disse que o advogado da parte dela ficou muito bravo comigo. Mas, enfim, são as coisas que acontecem. E continuo contando para dizer para vocês que delírios crônicos são reais e existem. E aí ainda tem o delírio sensitivo de Kretzmer, que é um delírio sensitivo de relação, sensitivo de referência, sensitivo hipoestênico, ocorre com indivíduos tímidos, sensíveis, psicastênicos, chamado paranoia das governanças, ou delírio de perseguição das solteronas. Então, novamente, uma concepção psicogênica que eu posso citar. Então, vocês estão vendo, delírio de ciúmes, erotomania. Então, a gente sempre tem que procurar a compreensão que o Freud fala sobre o narcisismo. O chute foi com relação ao homossexualismo, mas a questão do narcisismo é interessante. Por quê? Porque a minha paciente era uma governanta na casa já por 50 anos. E aí ela começa a sentir que o jovem patrão de 50 anos que ela cuidou, que ela embalou no berço, etc., está com intenções contra ela. Como é que começa a desenvolver o delírio? Ela diz, ele que sempre pediu as coisas, me traz um copo d'água, não sei o quê, etc., ele simplesmente entra na cozinha quando ela está lá e a hora está passando, vou começar a reduzir os casos. E aí pega por si o copo d'água. Então, por quê? Porque ele está interessado nela. Aí ela passa a tomar banho com roupa e tudo, porque, tendo dinheiro, ele pode instalar câmeras. Então, ela, enfim, é o que a Kretschmer chama de delírio sensitivo, paranoia das governantes. Já a parafrenia, aí está 1909, mas acho que a minha secretária errou, ele é na sétima, na oitava edição, 1908. E também alguns falam em 1904. Diferencia da esquizofrenia pelo menor comprometimento da afetividade, da vontade e do curso do pensamento. Diferencia, Kreple, diferencia da paranoia pela presença de alucinações auditivas e visuais. Pouco comprometimento da personalidade, mesmo após anos de evolução. Delírio de conteúdo fantástico e fabulatório e polimórfico com conteúdos absurdos. Então, na minha exposição, que eu fui do Tim Burton, eu tirei essa foto com o Tim Burton. Então, o tempo todo fala em coisas fantásticas. E, apesar do delírio, a pessoa tem momentos fora do delírio que consegue trabalhar. Nós tivemos no consultório uma diarista que limpava o consultório. Mas, de vez em quando, as samambaias apareciam todas enforcadas, porque as samambaias falavam com ela. Então, novamente, para dizer como isso acontece na prática clínica. Aí, o que dá a ideia é que, obviamente, Kreple lançava as suas hipóteses e as suas teorias, e o Freud também as dele. Então, apesar de não ter internet como hoje, eles se comunicavam. E um tenta agradar o outro. O caso Wagner, que eu vou citar para terminar, dois casos. Há uns dez minutos a mais, tudo bem? O caso Wagner, são os dois casos citados no manual de psiquiatria do Bloiler, para tentar agradar o Freud. O Wagner era um professor com tendência à arrogância e cinismo. Ele tinha duas tias maternas que eram doentes mentais, com delírio de perseguição e uma alcoolista. Aos 27 anos, o alcoolizado teve um episódio de sodomia. Então, está agradando o Freud. No dia seguinte, começa a sentir que todos os vizinhos estão comentando o fato. Era casado e tinha quatro filhos. Para evitar os comentários, muda duas vezes de cidade. Após um certo tempo, os comentários voltam, mesmo estando em Nova Cidade. Aos 35 anos, faz planos de voltar para a cidade onde os fatos aconteceram e matar os vizinhos para que os comentários cessassem. Veja, eles ficam quatro anos maquinando, para ver como é um delírio persistente, sistematizado, persistente. Após quatro anos, aos 39 anos, corta a garganta da mulher, mata os quatro filhos enquanto dormiam, pois precisava salvar a honra da família, dos Wagner. Volta à cidade de Natal, ateia fogo às casas vizinhas, mata, atira nove pessoas e fere gravemente 11. Foi preso antes de suicidar-se. Tenta provar não ser doente mental, que ele queria ser condenado à morte. Mas é condenado ao municômio, onde ele continuou lúcido por anos até morrer. Escreve poemas, peças, mas toda vez que ele acha que alguém copiou o poema dele, ele processa. É um comportamento litigante. Morreu aos 54 anos com conservação do intelecto, mas sempre mantendo a desconfiança de que todos continuavam comentando sobre a sodomia cometida no passado, isto é, é citado pelo Bloiler para dizer, olha, quem sabe, Freud tinha razão, etc. O último caso de Bloiler é um engenheiro e o pai apresentava um quadro de perseguição e enforcou-se quando alcoolizado. Dá sempre para dizer que na nossa prática clínica, os antecedentes familiares e pessoais são muito importantes para o nosso diagnóstico. Mudava de emprego com frequência por sentir-se perseguido no trabalho após um certo tempo. Pediu demissão nos últimos dois empregos, pois ambas as empresas se uniram para persegui-lo. Então, tanto no caso Wagner como aqui, surge a questão do perseguido-perseguidor. Então, ele tem que acabar com o perseguidor. Constatou que até a sua correspondência era violada a manda do seu chefe. Quer dizer, a correspondência que chegava em casa, apesar de intacta, o chefe tinha um jeito de violar e colar de novo. Aos 42 anos foi para a empresa e assassinou seu chefe a tiros. Internado na casa de custódia, continuou com ideias de grandeza de ser o autor de vários inventos que iriam modificar o mundo. Então, novamente, a presença de um interno homossexual foi uma ameaça para ele. Então, o Breuer, novamente, tenta agradar o Freud, permaneceu com delírios de grandeza durante todo o tempo da internação. Então, essa é a paranoia. Então, aqui está, novamente, do Tim Burton, a erotomania. Enfim, são tudo que ele se sente, vai atrás porque acha que se sente amado. Então, aqui, há o perseguido perseguidor. Isso, recentemente, um paciente meio médico, ele tenta esganar a esposa médica também. Na verdade, o casal está já com também idoso, talvez estejam tendo menos relações sexuais. Ele começa o delírio de que ela vem recusando a relação e ele, em um determinado momento, tenta mesmo esganar a mulher. Bem, o que eu quero... A minha exposição para vocês, principalmente para os jovens, é dizer, olha, a psicopatologia clássica ainda existe. Yaspers é importante, Kreple é importante, Schneider, com sintomas de primeira ordem, é importante. Então, o problema é que eu fico até... Pensei em doar o Bloiler e os meus, eu enriei para aqui para vocês, mas ninguém lê mais, né? Então, com a internet, ninguém mais lê. Mas para dizer que a psiquiatria existe, os delírios crônicos existem e fazem parte do dia a dia mesmo, na época do DSM e da CID. Ainda na CID permanece a paranoia como o transtorno delirante persistente. Mas a parafrenia sumiu, por quê? Assim como no caso Wagner, Wagner não, do Schneider, chega no final, ele foi internado permanentemente, então, sumiu das classificações porque foi incluído dentro das esquizofrenias. Finalmente dizer que cheguei até a minha idade, fiz o que deu para fazer na vida, né? E valeu a pena, que vale a psiquiatria, vale a pena, né? Aqui, a placa que eu não vou ler. Bom, eu vou ler, né? Já que está aqui, né? Que está aqui no CAISME. Nosso departamento não teria alcançado tanto sucesso sem a sua essencial participação e liderança. Que as novas gerações se inspirem no seu talento e que sua frutífera atividade profissional continue engrandecendo a psiquiatria do país. Então, é a placa que eu ganhei aqui e que esse texto é do professor Sérgio Bly, a quem eu vou agradecer em japonês. Sérgio, sensei, domo, arigatou, gozaimashita. E a subsede de São Paulo da Associação Brasileira de Psiquiatria recebeu o meu nome. Homenagem ao professor doutor Itiro Shirakawa como reconhecimento pela total e valiosa dedicação à psiquiatria brasileira e à Associação Brasileira de Psiquiatria. Em 2013, o presidente Antônio Geraldo da Silva. E ainda uma placa que se perdeu, que ficava no Proesc, né? Quando a casa do Proesc foi entregue, então sumiu. Mas essa homenagem que o Rodrigo Bressami fez, em que o autor, com dois ou três traços, não deixa de... Não posso deixar de dizer que sou eu. Fico reconhecido, agradeço essas homenagens. E essa é a minha mensagem, vendo principalmente gente jovem, para dizer que a psiquiatria vale a pena. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, Itiro. Obrigado, Itiro. Fica aqui do lado. Vamos fazer as perguntas do pessoal. Percebam, né? É muito interessante porque o Itiro estava nesse prédio há muito tempo. Quando foi a inauguração da primeira enfermaria foi em 56. Não, aqui em 76. 76. Porque o prédio se transformou no hospital... No hospital São Paulo? Não, aqui também. Não, aqui foi o seguinte. Eu consegui montar uma unidade psiquiátrica no Hospital Geral, no Hospital São Paulo, em 72, com verba da Coordenadoria de Saúde Mental. Mas aí, em 76, o Cerqueira deixou de ser lá o coordenador. Perdemos a verba e ficamos sem a unidade lá no Hospital São Paulo. Aí, viemos para cá. Viemos para cá. A partir de 76, ficamos até 83 aqui. Em 83, eu consegui novamente, indo para Brasília e vários lugares, verba para o pagamento da unidade psiquiátrica do Hospital São Paulo, que, de 86, funcionou até a vinda de vocês aqui para o Caísmo. Então, essa foi a primeira enfermaria psiquiátrica em hospital geral. Acho que é uma marca do departamento, não é, Itiro? Isso. Mas, enfim, voltamos para cá. E aqui também foi o berço dos ensinamentos à psiquiatria, tanto aqui quanto na Santa Casa, não é, Itiro? Isso. Itiro, a primeira pergunta. Aqui, eu, por obrigações da Associação Brasileira de Psiquiatria, vim vistoriar o serviço aqui da Santa Casa para que eles pudessem credenciar a residência e o curso de especialização. Está certo. Então, para vocês verem que o professor Itiro, ele faz parte da história da psiquiatria, principalmente aqui em São Paulo, no Brasil, e... Ainda estou vivo. E está vivo. Não só isso, ainda a cabeça está boa, muito boa. Eu não vou falar a idade dele, eu também já estou ficando velhinho. Nós já estávamos comentando sobre isso. Mas incrível a erudição. Então, a importância desses ensinamentos de toda a psiquiatria tradicional, do Kreplin, aí contrapondo o Kreplin e Freud, e com toda a evolução desses diagnósticos que já nasceram ali no Kreplin. A primeira pergunta, Itiro, seria o seguinte. O que aconteceu? O Kreplin anotava todas as observações em fichas. Ele pegava vários pacientes e, dali, ele foi colocando as categorias dos pacientes em função também do prognóstico. Foi isso que contribuiu para que ele dividisse entre psicose maníaco depressiva e esquizofrenia. E nós não tínhamos remédio, não tínhamos medicamentos naquela época. Então, você podia, de fato, descrever toda a fenomenologia. Como o Fauré que descreve a psicose maníaco depressiva, a mania circular na época, as descrições são incríveis, porque a pessoa ficava depressiva por seis meses, aí de repente ela saía super alegre, feliz. Então, essas descrições foram fundamentais para que a gente aprendesse tudo o que nós aprendemos hoje. O Kreplin chamou de psicose cíclica maníaco depressiva. E como que a medicação, hoje, atrapalha tudo isso? Essa seria a primeira pergunta. A segunda é a seguinte. As pessoas que nós tratamos hoje, a gente interrompe a possibilidade de interromper o delírio, ou mesmo um caso delirante, você pega uma erotomania. Quando está controlada, a pessoa continua indo a todos os shows, mas você reduz muito a violência. Sem os remédios, os transtornos mentais teriam uma participação muito maior na violência? Sem os remédios, teria, com certeza. Sem os remédios, teria. Tem aquele célebre caso do profeta de Divinópolis, até a cidade chama-se Divinópolis, que ele monta um exército dos soldados de Deus e passa a propagar o delírio dele, paranoico. Ele, felizmente, ou infelizmente, talvez, foi internado no Juqueri e ficou para sempre. Esqueci o nome dele. Mas se a gente pegar o caso do Jim Jones, que então ele e os súditos não mereciam viver nesse mundo, foram mais de 150 mortes que se suicidaram. Nesse ponto, eu acho que por mais que a medicação mude o quadro, mas a gente tem que ter a sensibilidade, primeiro, de não dopar, né? Usar doses adequadas e baixas de medicação. E não esquecer, aí sim, não esquecer do Freud e tentar a compreensão do caso e trabalhar também o emocional. Então, daquilo que... Mesmo isso, vale mesmo para a esquizofrenia, que o Jasper fala que a esquizofrenia só é explicável. Na época, em 1913, Jasper disse, eu não sei a causa, mas tem que ter alguma causa, né? Enfim, quem me acompanhou durante um bom tempo sabe que com a esquizofrenia a gente consegue que não tenha a recaída delirante, mas toda a parte de compreensão do quadro é que vai possibilitar alguma reabilitação, né? Miguel? Eu não estava preparado. Claro. Bom, antes de mais nada, parabéns pela palestra. Foi muito, muito, muito boa mesmo, Tiro. Eu gostaria de fazer um comentário e uma pergunta. Eu não sei se o Freud estava errado. Eu acho que, de alguma forma, o que ele disse talvez fosse uma coisa que guardasse relação com o conhecimento da época e as circunstâncias da época. Eu fico pensando no Freud hoje para tentar explicar a sopa de letrinhas, que, de uma certa maneira, envolve as questões envolvendo a sexualidade. Obviamente que nós todos somos muito influenciados dentro da concepção das teorias pelo que, de uma certa forma, está representado na sociedade. Eu fiquei pensando, por exemplo, com relação ao fato do Schreiber ter se transformado, até certo ponto, em mulher duas vezes, ter sido tantas vezes fecundado, né? Se isso não era uma reação ao fato de que ele nunca conseguiu ter filho e a mulher dele teve seis abortos nas gestações dela. Quer dizer, de uma certa forma, quase como uma tentativa dele de gerar os filhos que, em vida real, ele não tenha conseguido gerar. Muito mais do que uma relação com a questão específica da homossexualidade. Isso é apenas um comentário. Mas o que eu queria te perguntar diz respeito ao tratamento desses delírios crônicos. O Jair mencionou aí o fato de que, muitas vezes, os antipsicóticos para esses delírios de perseguição, essa paranoia, o delírio de ciúmes, eu estou com um caso atualmente no consultório muito parecido com esse que você descreveu, do indivíduo que tinha um diagnóstico claro de bipolaridade, inclusive com um quadro de mania absolutamente típico, e que agora desenvolveu um delírio de ciúmes da mulher. E o tratamento é um tratamento extremamente difícil, porque, na verdade, o que a gente vê é um pouco o que o Jair falou. A medicação tira um pouco a força do delírio, mas está longe de, de alguma maneira, reorganizar o pensamento do indivíduo e ele continua delirante por muito tempo. Certamente você é uma das pessoas que tem uma maior experiência no tratamento de, não só de quadros de esquizofrenia, como nós estamos falando aqui de quadros de delírio crônico. Queria que você comentasse um pouco da sua experiência do dia a dia no tratamento desses casos delirantes persistentes, desses delírios crônicos persistentes, o que você observou ao longo da sua carreira de resposta a neurolépticos, ou mesmo da associação com outras formas de intervenção terapêutica, alguma forma de psicoterapia, o quanto isso se mostra útil ou não no dia a dia no tratamento desses casos. Obrigado. Então, o que eu falei que o Freud chutou, que a paranoia é uma defesa do homossexualismo, era aqueles conhecimentos da época e diante desse quadro realmente exuberante do Schreiber. Mas a compreensão dos quadros do delírio de ciúme e da erotomania, a compreensão com relação ao narcisismo ajuda muito a gente a entender e fazer o tratamento. Com relação ao homossexualismo, eu tenho aí no YouTube uma palestra do Renato Mezan, que ele confirma a hipótese freudiana de defesa contra a homossexualidade. E eu não sou o Renato Mezan, mas acho que não tem razão, porque hoje o homossexualismo é uma coisa muito complexa naquela época. hoje, nem sei, as classificações têm centenas, gays, lésbicas, trans, assexuais, que têm tanta coisa. E eu, sem ser um estudioso da área, novamente acho que entra muito em jogo a tendência genética e não a social para esses casos. Agora, nos casos de delírio de ciúmes, é muito difícil o tratamento, porque a convicção é tão grande que é muito difícil convencer os pacientes a tomarem medicação. Esse que eu fui lá defender, lá no processo, na juíza, eu tive a felicidade de conseguir que ele tomasse a risperidona, quer dizer, na verdade, a gente escolhe a medicação antidopaminérgica tradicional. Eu preferia a risperidona, a olanzapina. E diminuiu, e ele parou de assediar a cantora. Ele entendeu que... Bom, também o processo ajudou a entender que ele poderia ir para a cadeia, ou alguma coisa assim, ajudou. Então, são essas circunstâncias. Mas não é fácil, não, Miguel. Pessoal, tem aqui, olha, tem aqui, segura essa aqui. Perguntas? Tem um microfone móvel aí. Tem o microfone móvel aqui. Quem? Quem se habilita? Bom, e hoje, Tiro, nós estamos recebendo os R1. Então, não poderia ser melhor a palestra. E nós temos vários alunos que vieram da escola, vários pratas da casa. Então, muito legal recebê-los hoje. Bem-vindos a esse mundo. E para vocês perceberem a importância de se ler os clássicos, nós vamos também atualizá-los. Então, é muito importante ter os clássicos e a atualização. Salvador? Oi, Tiro. Eu queria te perguntar como que você encara esses novos conhecimentos a respeito da genética. Inclusive, que se não, não se descobriu genes específicos para esquizofrenia. E que, pelo contrário, tem-se descoberto a importância da epigenética em que os fatores ambientais, desde o início da vida, tem uma enorme influência sobre a expressão dos genes. Dessa forma, essa maneira dualista de pensar, que é tradicional entre nós, nosso pensamento, ficou seriamente colocada em dúvida. como é que você considera essas questões? Com relação à esquizofrenia e ao transtorno bipolar, é o que mais tem descrição de fatores genéticos, certo? Então, no caso da esquizofrenia, tem pelo menos de 40 a 50 alterações genéticas já descritas. Infelizmente, porque se fosse uma alteração genética só, talvez houvesse a possibilidade de reconhecimento do quadro. Se bem que a psiquiatria é complexa. Então, como evitar, como o aparecimento. Então, a importância da genética e da psicopatologia clássica é estar atento para os momentos, como você falou, com relação à epigenética, do momento do desencadeamento da doença. No caso da esquizofrenia, o adulto jovem ou no final da adolescência, e hoje todos os trabalhos mostrando que a maconha antecipa o início da esquizofrenia e o quadro fica mais complicado, mais difícil de tratar quanto antes iniciar. Então, esses conhecimentos ajudam a gente a entender o desencadeamento da doença e dentro da esquizofrenia é isso. Quanto antes o quadro começar, pior é o prognóstico. E daí, quanto antes começar o tratamento. E se você conseguir adesão ao tratamento, nós temos uma evolução melhor. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Lili. Tudo bem, professor? Eu queria fazer uma pergunta, sem querer levantar polêmica, mas já levantando. Eu queria saber da experiência clínica do senhor, se o senhor já teve algum paciente que deu para fazer esse diagnóstico de delírio crônico, mas com conteúdo que permeasse o discurso político, digamos assim. Eu faço essa pergunta pensando um pouco naquelas pessoas, por exemplo, que ficaram mandando mensagem para o extraterrestre e esse tipo de discurso que, ao meu ver, hoje em dia, eu sempre lembro das aulas brilhantes do professor, são tão irremovíveis, inquestionáveis, imutáveis, que, para mim, às vezes, parece que passa pelo delírio, pelo delirante. Eu queria saber do senhor, se o senhor teve alguma experiência com esse tipo de discurso. Eu não sei se entendi bem a pergunta, mas, sim, quer dizer, o perseguidor usa todos os meios, e hoje a internet, então, é um prato cheio para isso. Tanto é que já existe a expressão stalker. Quer dizer, esse meu paciente, tipicamente, era um stalker. Além de estar presente em todos os shows dela, ele mandava... Por que ela entrou com o processo? Porque ele mandava uma mensagem atrás da outra todos os dias com a declaração de amor dele. E, por alguma sorte minha, eu consegui medicar. E aí o quadro foi controlado. Eu posso contribuir um pouquinho? Sim, olha, lembro um pouco o caso da Bruxa do Guarujá, né? Que surgiu a ideia de que estavam sacrificando crianças, né? E aí apontaram para uma mulher como se ela fosse a responsável por essas cerimônias e mataram ela, né? Então, aí, eu acho que isso que você colocou, Lili, entra nessa história do contágio social que a gente tem estudado, né? Que é a elaboração de um sistema de crenças. Então, qual a crença? Olha, quem elegeu o presidente não foi o presidente, foi o Supremo, né? Começa por aí, que senão ele não seria eleito, né? Que o sistema eleitoral, ele tem lá um chipzinho que muda os votos, que ele é enganoso, né? Então, você constrói um sistema de crenças e, através desses sistemas de crenças, que beiram um delírio, porque eles são falsos, né? Nesses casos, eu acho que eles são falsos para qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento, né? E que, através desse sistema de crenças, você passa a contaminar o sistema. Então, que a democracia não funciona, né? E aí você entra nesse sistema de crenças todos e aí você precisa, né? Você vira um super-herói, coloca a bandeira do país e pede um golpe, né? Para que você possa mudar a realidade, né? Então, eu vejo como um esquema de contágio social e que, hoje, o WhatsApp e os grupos de internet beneficiam. E a gente vê isso em outras situações, como imitação do suicídio, por exemplo, inclusive nas escolas médicas, né? Então, quando você tem aí um grupo que se sente rejeitado, oprimido, né? E que aí a única saída seria um suicídio. Isso aconteceu nas melhores escolas médicas, né? Então, você cria um sistema de crenças que beiram o delírio, né? Que não são exatamente o delírio, mas que elas têm uma vocação política ou comportamental. Nós estudamos, tem um estudo muito interessante em Moçambique, que uma escola foi feita... Os alunos acreditavam que a escola tinha sido feita em cima de um cemitério. E que, lá, você ir contra o comportamento com os mortos, né? E a forma como você cuida dos mortos é muito grave. E que esses mortos, que essas pessoas sepultadas naquele lugar, elas estavam voltando para pegar as pernas das meninas e puxar, e elas tinham ataques, né? E contaminou a escola inteira, né? Então, aí, enfim... A gente tem um artigo sobre isso, né? A Lídia, que escreveu uma aluna aqui da pós-graduação. É até muito bonito, mas mostrando como essas ideias, elas passam a contaminar o grupo. Cerca de 70, 80 meninas tiveram esse problema. E aí, a gente pesquisou personalidade, né? O que poderia estar associado. Então, eram as meninas que eram virgens, que não tinham relações, tinham menos contato com outras pessoas. Enfim, tinham aí algumas características de personalidade que beneficiariam a crença e o comportamento, né? E ter a reação de crise epilética dentro da escola. Então, teve que fechar a escola, fazer todo um trabalho, né? Para que as coisas voltassem ao normal. É, o Jair lembrou bem. A fome com a vontade de comer, né? Esse caso do Guarujá, né? E teve o caso da escola de base aqui em São Paulo, certo? Que a escola foi apedrejada, fechada, etc., né? Diante dessas mensagens que circulam na internet, né? É, você cria um sistema falso de ideias que as pessoas se identificam e passam a ter um comportamento, uma imitação do comportamento, né? Exato. Pessoal, agradecer aqui demais a presença de vocês. Eu espero que a semana que vem nós possamos transmitir ao vivo, né? A reunião clínica, mas essa retomada não poderia ter sido melhor com o convite do professor Itiro, né? Foi realmente, caiu muito adequadamente a esse momento do departamento, né? E a recepção dos novos residentes e também o ressurgimento da vida, né? Que eu acho que é voltar a nos encontrarmos, a poder sorrir, a poder se abraçar, né? Tomara que dê tudo certo, né? Obrigado, Jair, obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.